A vida ganha uma nova cor quando encontra o cabeleireiro certo. A Kia Soares Air Silest está sempre pronta para cuidar de si. Tudo num novo espaço moderno e elegante. Na Avenida do Entroncamento, nas Cedeirinhas, Vieira do Minho. Kia Soares Air Silest, para quem gosta de cuidar da sua aparência. Boa tarde, bons caros amigos. Boa tarde, esta semana as notícias vêm nos dando conta de que cerca de 20, mais de 20% da população portuguesa se encontra em risco de pobreza. No momento em que atravessamos uma crise tão grande, em problemas enormes em toda a Europa e em todo o mundo, em função da guerra, verificamos que ainda no início, antes do início desta nova crise, tínhamos mais de 20% dos portugueses em crise de pobreza. E esses 20%, se retirarmos os apoios sociais, estaremos a falar de cerca de 40% dos portugueses. Ora, como me tem ouvido aqui ao longo dos tempos, isso tem verificado, efetivamente, esta sociedade que nós estamos a criar, que esta sociedade que Portugal está a criar, esta sociedade que tem sido movida pelos políticos portugueses, nomeadamente pelo Partido Socialista, que não pode estar imune a dizer que quem trouxe a pobreza, ou quem trouxe mais dificuldade aos portugueses, foi um governo do PSD e CDS, que teve a recuperar de uma bancarrota, e acima de tudo preparou um país para florescer, para dar melhores condições de vida, melhores condições de emprego, mais salários, sustentados a todos os portugueses. O que é certo é que hoje, passados cerca de meio ano de uma maioria absoluta, passado quase nove meses de uma nova eleição, nós assistimos àquilo que é as notícias que nos dão conta hoje da verdade e da realidade portuguesa. Não é de hoje que os portugueses ficam mais de 20% em risco de pobreza. Isto é consequência daquilo que são políticas que foram levadas a cada dos últimos seis anos, onde, de alguma forma, também, porque não dizê-lo, se foram sustentando os velhos compadrios e as velhas famílias políticas do Partido Socialista. Se bem nos recordamos, este país conseguiu introduzir mais de 3 mil milhões de euros na TAP. E hoje, cada vez mais, por aquilo que vamos sabendo, verificamos que a TAP mais não é, e tal como eu já disse aqui no artigo de opinião no EVMTV, do que um sítio, de um local onde se põem os compadrios, onde se põem os amigos, onde se metem cerca de 70 diretores que têm direito a carro próprio, que têm direito a vermos, que são comprados com os nossos impostos, onde se metem pessoas e amigos que naturalmente vivem do Estado, que se suportam no Estado e que se suportam nos seus amigos. E isto é que é a velha realidade. Existe uma franja muito grande de portugueses que efetivamente pagam os impostos e que naturalmente esses impostos são desbaratados e não são para aqueles que mais precisam. Naturalmente, verificamos que hoje os pobres estão mais pobres, mas o problema em Portugal não está nos ricos. O problema está em quem, de alguma forma, nos subtrai impostos atrás de impostos e os depois desbarata para poder e para, de alguma forma, suportar as suas famílias políticas. Verificamos isso não só no Governo Central, como verificamos nas Câmaras Municipais e muitas delas que são Câmaras Municipais Socialistas por meio deste, por exemplo, deste Distrito de Braga, onde vemos famílias inteiras, onde vemos jovens fora do Bois em todo o quanto é lado, onde verificamos que, se não tivermos cartão e se não formos obedientes, que, efetivamente, seremos naturalmente ostracizados e seremos afastados, porque isso não interessa. O problema está numa sociedade. Eu costumo dizer, e digo sempre, esta maioria absoluta ganhou e foi com os votos dos portugueses. Este risco de pobreza não é de hoje. Este risco de pobreza já vem, e, portanto, já vem de há muitos anos, fruto de políticas que são políticas de empobrecimento crescimento e, acima de tudo, de não classificação dos portugueses e que depois, no fim, depois de uma maioria absoluta ou nos primeiros anos, te mostram aquilo que é a verdade, a verdade que estava escondida, a verdade que não era demonstrada e que ainda hoje, ainda que, de alguma forma, te vão justificando aquela que é a verdade como se fosse algo de extraordinário, como se fosse algo do fruto do acaso, como se fosse fruto de uma guerra, fruto de uma pandemia. Eu recordo que não foi só Portugal que foi fruto da pandemia, recordo que não foi só Portugal que tem as consequências da guerra, recordo que não foi só Portugal que, de alguma forma, passa por tudo aquilo que está envolvido o mundo. O problema do Portugal é outro. O português do Portugal é não evoluir, é um problema de não crescer, é um problema de se atirar dinheiro para os problemas sem resolver com administração, com gestão, com formas, de alguma forma, determinadas e competentes para se poupar, para se ganhar, para, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. Cada vez mais dependemos dos subsídios e o governo socialista, de alguma forma, veio nos dar a forma de combater a pobreza num momento difícil. atirou 125 euros para cantar português. 125 euros que não resolvem nada e que, de alguma forma, mais não é do que atirar dinheiro a um problema, um dinheiro a um problema que é muito mais grave e que não se vai resolver apenas com esta percepção. Em dezembro a crise cá estará, em janeiro a crise cá estará e, infelizmente, estará no próximo ano. E, claro, os mais pobres vão continuar a sofrer porque, apesar de enganados, apesar das promessas, porque acham que os subsídios lhe vão resolver a vida. Na verdade, os subsídios mantêm-nos pobres e continuarão a ser os pobres que manterão o estado de sítio desta gente. Gente que, de alguma forma, só trabalha para empobrecer os portugueses, só trabalha para enriquecer aqueles que têm alguma ligação ao Partido Socialista. Gente que, de alguma forma, depois nos vem justificar, como ainda agora no caso da TAP, que não era por ser amigo, era porque era o mais qualificado. Claro. Vai trabalhar para a TAP, nunca trabalhou com aviões, nunca trabalhou numa série de gestão, trabalhava numa clínica médica. Enfim, é assim que vai Portugal. Até para a semana. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho